Bem pessoal, hoje a gente vai bater um papo sobre as demências e por que é importante falar sobre isso? Primeiro, a nossa população está num processo de envelhecimento. Segundo, a gente quando pensa em demência, as pessoas lembram da doença do Alzheimer. Mas existem outras coisas além disso. É importante conversar, é importante que todo mundo conheça um pouquinho sobre isso para saber, reconhecer e também ter um pouco mais de paciência com os idosos. Por que? De repente um vôzinho começou a ter uma atitude mais vulgar, começou a ficar mais safado. Aí a família já não tem mais paciência, já não consegue entender o que está acontecendo. E isso é um sinal também de demência. Lógico que a gente não está falando sobre aquela pessoa que teve esse comportamento durante toda a vida. Porque os cafajestes também envelhecem. Mas eu acho que conhecimento nunca é demais. E é importante a gente saber alguns sinais, algumas características de algumas demências. Até para a gente poder conseguir orientar, às vezes, uma família ou dentro da nossa própria família, saber como se portar e o que fazer quando isso acontecer. Antes de mais nada, qual é a definição de demência? Demência é uma doença neurológica progressiva que cursa com alteração cognitiva que causa prejuízo funcional. Tá, o que eu quis dizer com tudo isso? Primeiro, demência é progressiva. Ela vai piorando com o evoluir da doença. O que hoje os fármacos fazem, a terapia faz, é conter a progressão da doença. Segundo, ela cursa com uma alteração cognitiva. O que é cognição? Vamos lá. A cognição, ela é a nossa memória, a nossa linguagem, a nossa função executiva, a nossa cognição social, o nosso aprendizado, a nossa atenção. Então, por exemplo, na doença do Alzheimer, a gente já é de conhecimento geral com a cognição que é afetada. Ah, vai afetar mais a memória, certo? Mas existem outras demências que vão afetar mais a linguagem, por exemplo. Ou mais o comportamento. E o que mais a gente falou sobre a definição da demência? A definição não é, então, doença neurológica progressiva que cursa com alteração da cognição e prejuízo funcional. Isso é extremamente importante. Precisa haver prejuízo funcional. O que eu quero dizer com isso é, houve uma queda de um nível prévio de funcionamento. Ou seja, o paciente conseguia fazer uma atividade antes e que hoje em dia ele não consegue mais fazer. Então, tem escalas que o médico vai avaliar isso. Por exemplo, ah, o paciente não consegue mais usar o telefone, às vezes, sozinho. Ou o paciente já não consegue mais cuidar das atividades de casa sozinho. Antes ele conseguia levar e fazer as coisas dele numa boa. Ou, pra tomar os medicamentos na hora e na dose correta, antes ele conseguia. Hoje ele precisa de auxílio, cuidar das próprias finanças. Então, a gente tem tanto aquele que consegue, tanto aquele que consegue com ajuda parcial, como aquele que já não consegue mais. Nem com auxílio, nem sem auxílio. Ele já não consegue mais cuidar dessas atividades. Então, a gente vai tendo uma perda, um prejuízo funcional das funções que esse indivíduo conseguia fazer. Quem já teve esse tipo de caso na família, sabe como que é a progressão. Que ela vai perdendo, então, essas funções instrumentais, né? Usar o telefone, pagar uma conta e ir no mercado. Até ela vai perdendo a funcionalidade em relação às atividades básicas dela. Então, a pessoa já não consegue mais se vestir sem auxílio. Ou mesmo com auxílio, não consegue mais se vestir. Já tem dificuldade pra tomar banho. Às vezes tem uma dificuldade pra se sentar ou deitar na cama. E também a questão da incontinência urinária. Por que é importante saber a definição de demência? Porque a gente falou da perda da funcionalidade. Então, assim, muitas pessoas reclamam que está sentindo a sua memória piorando, né? Então, o que acontece é que a gente também tem o declínio cognitivo leve, a CCL. Nesses casos, o paciente, ele é um paciente independente. Há uma piora cognitiva maior do que o esperado pra aquela idade. O que a gente tem que tomar cuidado é que esses pacientes com declínio cognitivo leve, é mais fácil pra ele evoluir pra uma demência mais séria. Por isso que é importante o diagnóstico precoce. Porque sempre que a gente tem um diagnóstico precoce, muitas vezes a gente não consegue eliminar a doença, a causa daquilo. Mas a gente consegue, né, diminuir, consegue impedir a evolução daquele quadro. Antes de todo mundo achar que tá com um declínio cognitivo leve, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte. Os nossos músculos. Os nossos músculos, se você tá fazendo uma academia, se você está exercitando, eles têm, né, hipertrofia. Eles aumentam, certo? De tamanho. A nossa mente é a mesma coisa. Pessoas que leem mais, que estudam mais, vão ter mais sinapses, certo? Então, número um. Assim como nós, quando vamos envelhecendo, a nossa função motora já não é a merda mesma de quando a gente era jovem. Existe sim uma morte de células, tanto musculares, como na nossa pele. Nossa pele não é a mesma. Então, como que a gente quer que o nosso cérebro seja o mesmo? Ele também é tecido, ele também faz parte do nosso corpo, ele também envelhece. Então, a gente tem que tentar envelhecer com saúde, tentar envelhecer da melhor forma possível, certo? Só que a gente não precisa nos cobrar muito a ponto de achar que algo natural é patológico, tá bom? Então, de qualquer maneira, a partir do momento que se é diagnosticado um declínio cognitivo leve, é importante tratar os distúrbios do sono, porque os distúrbios do sono, a pessoa dorme mal, acorda durante a noite, tudo isso vai piorar depois o quadro cognitivo dela. Precisa sempre, sempre, sempre controlar os fatores cardiovasculares. Todo paciente, ainda mais os idosos, precisa estar com a pressão bem regulada. Não pode brincar com isso. Até, não só por causa da demência, mas porque a pessoa pode evoluir, ter um quadro de AVC, uma demência vascular. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que sempre tratar as doenças de base que o paciente tem. Não adianta eu ficar preocupada com a minha cabeça e deixar ali minhas artérias todas entupidas, só ficar comendo gordura, não me alimentar adequadamente. Então, calma lá, você está achando que o seu cérebro está separado do seu corpo? Não é assim. Sempre, tanto para o declínio cognitivo leve, como para as demências, você precisa de estímulos. O que é sempre mais indicado é a leitura. Porque a leitura, ela vai fazer vários estímulos ao mesmo tempo. Você está exercitando a sua linguagem, você está exercitando a visão, a leitura, né? Você está exercitando ali a imaginação, você está exercitando ali um conjunto de conceitos que você tem que aprender. Você está exercitando a sua memória, porque... Ah, li uma palavra chamada árvore. Você, quando vê árvore, você está pensando em todas as árvores que você já viu, o conceito de árvore, o que é uma árvore, quais são as experiências que você teve com árvores. Então, são várias coisas que vão sendo exercitadas aí. Hoje a gente tem pesquisas também que mostram o valor de uma segunda língua, porque uma segunda língua, ela exercita bastante também o nosso cérebro. O papel da família é muito importante dentro de um consultório médico. Por quê? É muito frequente e é muito normal que os pacientes que têm esse declínio cognitivo ou que têm uma perda da memória, eles não sabem. É igual, a pessoa esquece que está esquecendo. Então, o acompanhamento da família, às vezes, vai ser fundamental, porque você pergunta para o paciente, Ah, está tudo bem? Está lembrando bem? E ele, não, está tudo ótimo. E aí você fala com a família e aí é outra história, né? Quais são os fatores preditores de uma demência? Bom, baixa escolaridade, atividade intelectual pobre. O que eu quero dizer com isso? Vou contar um caso para vocês de um convento em que, quando eles fizeram a biópsia das freiras que estavam ali, eles viram que elas tinham a doença de Alzheimer. O cérebro delas estava atrofiado. Então, elas não exibiram a clínica da doença. Música Música Música